Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisas Geek Projeções. Bem galera, hoje é a segunda parte de algumas opções, eu vou trazer duas opções neste vídeo aqui de bons projetores que ficaram meio que no limbo aí de opções que tem muita qualidade e estão sendo vendidos aqui no Brasil. Então, para você saber tudo, fique com a gente. Bem galera, se você segue o nosso canal, você sabe que eu sempre tento trazer o máximo de opções, de projetores aí para você. Então, acaba realmente surgindo muitas dúvidas e tem muitos projetores que vocês acabam até esquecendo que tem também e tem boa qualidade. Hoje eu vou trazer duas opções aí interessantes, de boa qualidade e estão sendo vendidos aqui no Brasil que pode ser alguma das opções para você estar adquirindo aí o seu primeiro projetor, seu segundo, enfim, para estar você entrando ou continuando expandindo mais esse mundo do home cinema. Estamos aqui já direto no site da AliExpress, tá? Eu vou mostrar esse primeiro projetor aqui, que é o projetor M6 Pro. É um projetor estilo torre, né? Que tem uma qualidade muito bacana, ele tem vários recursos bem interessantes, mas é uma opção de projetor que já vem com Android 9 certificado, né? Que tem opções bem legais, um projetor Full HD, que tem autofoco, que tem vários opcionais aí bem legais. Aqui embaixo, ó, tem esse russo aqui falando também. Então tem várias opções, é um projetor que você faz aí 100 polegadas em menos de 3 metros, né? Então, muito bom, muito bom mesmo. Tem N opções aqui de configurações, ó, tem suporte a 4K no YouTube, entre outros. MC, ó, tem os autofoco, tem Keystone, Wi-Fi, enfim. É uma bela de uma opção aí para você estar utilizando, fora os ajustes adicionais aí que são vários, tá, galera? Se você não assistiu o review deste projetor aqui, assista, que eu vou estar deixando, é lógico, na descrição desse vídeo aqui. E se você se interessar, ver que esse é um dos projetores que você se adequou e gostou, é só adquirir, porque ele realmente tem uma ótima qualidade. E se você perdeu o nosso primeiro vídeo, vou estar deixando aqui no link na descrição também, o primeiro vídeo dessa série de 3 vídeos aí de projetores sendo vendidos aqui no Brasil, para você ter uma noção geral do que tem aqui no momento, para você estar adquirindo opções, é o que não vai faltar, e nesses dias está tendo algumas promoções. Então, aproveite, se você quer trocar seu projetor ou comprar um novo aqui no Brasil, sem taxa nenhuma, é a melhor das opções também. Então, vamos ver agora um outro projetor, que esse é um projetor bem interessante. Eu até falei que ele visualmente, e até em questão de qualidade, ele lembra muito o E700 Pro, ele perde em ANSI, mas tem uma qualidade muito bacana, que é o Light Unicorn T28. E o mais legal dele, ele tem quase 600 ANSI, galera. Ele tem uma potência legal, uma qualidade legal, ele tem recursos bem variados. Você pode ver que ele não fala questão de ANSI, ele tem 13 mil lumens, e em ANSI não foi muito especificado, mas medimos e chegamos a quase 600 ANSI lumens, galera. É um projetor que tem um design diferenciado, com uma qualidade bem legal, eu gostei muito, e fora o preço, olha o preço dele, galera. E fora que você, pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, esteja num preço ainda melhor. E tá aqui, ó, Brasil Direto, ou seja, você compra diretamente aqui do Brasil, recebe na sua casa, e pela qualidade, pelo preço que ele tá, vale cada centavo. É uma ótima opção, com certeza, porque além de você comprar aqui no Brasil, o frete, acho que tá até saindo, acho que o frete tá até grátis. Aqui não tá falando, ah, frete grátis, tá aqui em cima, tô procurando embaixo. O frete tá grátis, então você vai pagar R$1.100 nesse projetor aqui, provavelmente parcelando ainda, aqui não mostra pra mim se tá parcelando ou não. Tem alguns projetores na AliExpress que tá sendo parcelado até acho que 10 ou 10 vezes sem juros, outros não, então vai variar muito de projetor em projetor. Eu não sei se algum acordo entre as empresas com a AliExpress, mas isso pode variar muito, tá? E o legal dele, tá vendo isso aqui, ó, Screen Reach Axial Offset, o que acontece? Ele faz a projeção da linha do projetor pra cima. Normalmente a maioria dos projetores, quando você coloca, a projeção fica mais pra baixo. Então meio que o projetor, vamos colocar, tá nessa bancada aqui, né, tá nessa bancada, a projeção, ela vai ficar meio que no meio pra baixo, entre na parte inferior e superior. A lente do projetor fica mais central. Nesse não, ele joga na mesma linha, então qualquer canto que você colocar, sempre vai ser daquela, da sua superfície pra cima. Isso eu achei bem interessante, uma coisa diferenciada nesse projetor aqui. E fora o Throw Height dele, que é muito bom também, que você tem aqui, acho que até mostra algumas diferenças. Ó, aqui, isso aqui mostra basicamente o que eu tava falando, tá vendo? Projetor na mesma linha, ele pega da mesma linha pra cima. A maioria dos outros, quando você projeta, ele fica mais pra baixo, tá vendo? Aí você tem que tá inclinando ele ou subindo mais pra ajustar na tela. Isso aqui é bem legal. É basicamente isso aqui, tá vendo? Ele, esse aqui, ó, ele pega da mesma linha pra cima. Os outros é meio que da linha pra baixo, ou às vezes até no meio mesmo. Então isso é muito bom. Fora o Throw Height, ó, que deixou dois projetores no mesmo lado. E tá vendo que ele fica muito maior? Então é, esse aqui é o T6 Max, né não? Os caras são fogo. Enfim, então o T28 é uma boa opção em questão de preço, qualidade, configurações, as imagens dele é muito boa. Enfim, você tem que assistir o review, galera. Se você não assistiu o review desse cara, assiste o review que você vai gostar e vai se identificar muito na qualidade desse projetor. É um projetor que, como eu disse, é um dos projetores que às vezes fica meio que no limbo, né? A gente faz o review, as pessoas acabam, por não ser uma marca tão conhecida, A Light Unicorn tem ótimos projetores, só que o nome em si não é tão conhecido, mas a qualidade dos projetores que ela tem realmente é muito boa. Então, pra você estar adquirindo qualquer um desses dois projetores, link na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as notificações, galera. É isso mesmo, se inscreve no canal, ative todas as notificações, pra você ficar sempre muito bem antenado sobre esse mundo do home cinema. E essa foi a segunda parte, trouxemos só esses dois projetores aqui, eu separei mais dois ou três pra terceira parte. Espero que você curta e aproveite essas opções. Se você está neste vídeo aqui e não assistiu a primeira parte, vai estar na descrição. Se você não assistiu a terceira parte, provavelmente vai ser lançada, se você está assistindo no lançamento. Se você está assistindo no dia seguinte, provavelmente a terceira parte já vai estar online ou provavelmente vai subir ainda. E fora a revista que a gente vai estar lançando também. Então, é uma semana que tem bastante promoções na Aliexpress em questão de preços, qualidade e opções, tem muitas. Então, pra você adquirir qualquer um desses projetores, link na descrição e assista os reviews deles completos. Então, se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixa o like que fortalece bastante o canal, curta, compartilhe o máximo que você puder. Sigam todas as nossas redes sociais aqui na descrição, Instagram, Telegram, sigam todas elas. E obrigado por você estar comigo até este momento aqui. Valeu galera, brigadão e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho